O sol nascendo e o céu fica colorido Mas eu não paro de olhar pro meu celular De que adianta esse dia lindo Se eu não tiver você aqui pra aproveitar Do que adianta todas essas coisas Tantas coisas boas Ou mesmo é dividir o meu tempo com você Do que adianta todas essas coisas Tantas coisas boas Ou mesmo é dividir o meu tempo com você Não vou embora antes de te dar um beijo Não vai embora antes de me dar um beijo Vamos embora junto, vai rolar uns beijos Dois corpos numa alma só, é assim que eu vejo Se o meu desejo for o teu desejo, pode pá Liga mais tarde, vem que eu passo aí pra te pegar Pipoca e chimarrão na beira do mar E eu torcendo pra gente se atrasar Não foi à toa que você me apareceu Com o mapa do tesouro onde o X era eu O problema era eu, o defeito era meu Com um sorriso no rosto e um abraço, você me acolheu Obrigado, eu te amo Do que adianta todas essas coisas Tantas coisas boas Ou mesmo é dividir o meu tempo e minha vida com você Do que adianta todas essas coisas Tantas coisas boas Ou mesmo é dividir o meu tempo e minha vida com você Do que adianta todas essas coisas Tantas coisas boas Ou mesmo é dividir o meu tempo e minha vida com você Oi gatinho, eu tô te esperando Já estou aqui na cocina fazendo uma macarronada Te amo